Música Recordar é viver diretamente aqui do ensaio técnico da camisa 12 Estamos aqui com essa maravilhosa rainha Rainha, fala pra gente como está o coração É sua estreia como rainha de bateria aqui na camisa 12, né? Eu estou muito emocionada Vai ser, eu estou tão emocionada que é um momento único E espero que tenha sido certo, que a camisa 12 me acolheu e eu estou muito feliz Rainha, mostra um pouquinho do seu samba pra gente Música Em nome de toda a equipe do Recordar é viver, desejamos um ótimo desfile pra você Pra essa bateria, pra toda a comunidade do Camisa 12 Muito obrigada Recordar é viver, porque aqui a melhor escola de samba é a sua Música 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 Música